Nós temos aqui um desafio, nachos e fritas. Nos Estados Unidos não tem batata frita, só tem no Japão e na Inglaterra, mas não especificamente esse tipo. Aqui no Brasil chegou uma batata frita com páprica. E aí vai rolar um desafio, batata ou nachos. E a gente reparou que as pessoas que estão aqui, que vieram na inauguração, a maioria pede batata. Aliás, a gente está fazendo uma baita inveja, porque a gente está do lado da fila e as pessoas ficam olhando com a cara de bravo. Vamos lá. É bem temperado. É sequinha, fininha. Nacho também é bom, viu? Super temperado, bem crocante. Agora eu vou comer a batata frita, né? Pra ver. Nossa, vou comer mais. Uma briga boa, né? Não é mais um burro. Temos molho. Guacamole, queijo e sorco. Agora a treta vai ficar pesada com o nacho, hein? É muito clássico isso, né? Nacho no guacamole. Xuxá no molho, né? A batata é melhor sem molho. O molhinho de queijo é bom. Sir cream. O quê? Sir cream. Sir cream. Eu acho que o problema do nacho com o molho é que o nacho já é muito temperado. Ficou meio conflituoso, assim, principalmente com o guacamole, porque o guacamole é muito forte, né? Achei que a batata ficou boa. O guacamole realmente... E eu amo guacamole, mas esse guacamole... Deu uma treta, assim, né? A batata fica melhor sem molho. Esse de queijo é ótimo. Você é team nacho? Team nacho, sim. Eu, como um bom brasileiro, eu sou time batata frita. Ainda mais batata frita, né? Temperada, com páprica, tal, toda pá. Se você vier aqui, a próxima vez que você vier, você vai pedir nacho. A gente vai fiscalizar. Pode fiscalizar, não. Fechou. Tá bom. Você quer, Serginho? Pega aí, um pouquinho aqui. Quer uma batata frita também? Fechou chá no molho? Molhinho também, um pouquinho. Aê, ó. Agora foi. Se você quiser também, ó. A gente leva depois. Pronto?